Principalmente nessa época, quem vai brincar o carnaval e tem animal em casa, no caso o cachorro, fica naquela dúvida, onde vai deixar o animal? Deixa em casa com algum parente, leva junto, enfim. Então é aquele problema, o que fazer nessa hora? E pensando em atender esse público, o mercado começa a crescer cada vez mais, principalmente aqui em Alagoas, o de hotel para cachorro. Ou seja, é um mercado bom para cachorro que a gente vai acompanhar a partir de agora. Brincadeira, esporte, disciplina com outros alunos. Parece a rotina de uma escola infantil, mas é o dia a dia nessa creche e hotel para cachorros. A cada dia, com tanta inovação, o mercado de pet shop no Brasil tem se tornado um segmento promissor para os empreendedores. Afinal, com tantos animais de estimação nos lares brasileiros, é cada vez mais gente investindo em produtos e serviços bom para cachorro. Como é que surgiu a ideia de criar esse hotel, creche, escola, aqui em Garça Torta? Pela necessidade que tem das pessoas viajarem e deixar o animal num lugar confortável e confiável. Que eles não fiquem em gaiolas, não fiquem presos e possam ter essa relação de matilha, de ar livre, de natureza mesmo. De certa forma, praticar algum esporte com o cão e ter uma vida mais amigável. Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde, com dados de 2013, realizada também pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e divulgada em junho de 2015, 44% dos lares brasileiros, ou seja, 29 milhões de pessoas, possuem pelo menos um cachorro em casa. Eles são como filhos, dormem nas camas dos donos, passeiam no banco da frente do carro, vão a salões, spas e hotéis. Carmita possui uma profissão, já que sempre foi uma apaixonada por animais. Carmita, fala um pouco pra gente qual a importância hoje de ter um animal, um cão, adestrado. Eu acho que a convivência, a harmonia de... Porque ter um amigo legal é legal, né? Ter um amigo chato é muito chato. E o cão é uma criatura que vive de 10 a 15 anos, então é importante que ter essa convivência e seja harmoniosa e que exista essa companhia. Apesar de toda essa paixão e facilidade com os cães, Carmita não se considera uma adestradora, e sim uma educadora. Qualquer animal hoje, de pequeno ou grande porte, ele pode ter essa educação toda, ser adestrado? Pode sim, pode qualquer cão. Porque eu acho assim, o cão é como uma bolinha de cerâmica. Você pode modelar da forma que você quiser. Quanto tempo você consegue deixar um animal como esse seu? Quatro meses. Geralmente quatro meses a obidência está pronta. Geralmente pra ele ser adestrado, ele precisa ser, tipo, ainda filhote? Ou ele adulto, um cão já danado, que late, que não obedece o dono, ele consegue depois passar a obedecer esses comandos? Consegue, sim. Qualquer idade, eu acho assim, nada é impossível, né? O interessante é que seja quanto antes, mais depois de um ano, dois anos, até cinco anos, eu acho que dá pra trabalhar um cão. Agora é hora do agility, um tipo de esporte que é praticado entre o animal e o dono. Isabela, qual o objetivo do agility? Bom dia. O agility, ele é um esporte, né? O objetivo dele é criar uma interação maior entre o dono e seu cão. Qualquer cachorro pode fazer, tanto de pequeno porte, médio ou grande porte. É um esporte que a gente pratica muito a agilidade e a habilidade do cachorro. E pode ser praticado quantas vezes por semana ou por dia? A gente pratica duas vezes por semana ou no final de semana apenas, dependendo da disponibilidade do proprietário. E a aula tem duração de 30 a 40 minutos. Pensa que acabou? Nesses dias, com altas temperaturas em Alagoas, nada melhor do que se refrescar nas nossas praias. O nosso personagem de hoje do Supdog é o Telson José, que é um vira-lata, mas ele gosta de fazer esse tipo de esporte. A gente vai acompanhar a partir de agora. Bom, e quem foi que disse que os animais, os cães, por exemplo, eles não podem fazer stand-up? Pode sim. A Semi-estrutura do Supdog vai explicar pra gente como é que funciona. A mesma coisa de humano pode fazer o stand-up tranquilo. Isso, exatamente. A única coisa que a gente tem uma ressalva é que o cachorro não tenha medo de água, porque senão ele vai criar um trauma. Muitos donos terminam forçando o animal a fazer esse tipo de esporte, não é legal? Não, ele vai criar um trauma se fizer isso com o cachorro e não é o que a gente procura. A gente procura que ele tenha qualidade de vida, que ele se divirta com o dono e forçando não vai dar certo. Porque é sempre muito importante que o dono faça exercício com o animal, porque isso é importante pro cachorro demais. Pra gente também é, mas pra eles é bem mais, né? E é qualidade de vida no sentido do esporte, que ele precisa estar sempre fazendo exercício. O dono também, porque é um esporte completo, que trabalha todos os músculos do corpo. É um exercício maravilhoso, né? Qualquer animal pode fazer, desde um pequeno até um porte maior? Qualquer um pode fazer. Mas amanhã você vai ver que eles vão ter feito. Tão muito coisas que eu preciso fazer. Mas se todos esses sonhos vão ter feito. Obrigado.